Eu falei que eu ia jogar, mano? Ah, é de Derrick. Vamos de legendário, eu vou fazer side. Bora! Eu vou fazer a outra side. O Winter vai querer fazer aquele Black Dragon bolado que eu sei. Ah, vou querer fazer um Derrick bolado, roubado. Foi caçado, hein? Foi caçado. Foi caçado. Opa, Derrick, Django, tudo que eu queria. Eu tô mais gananciosa aí, não tem como eu trocar o sistema na roleta das Legends. Ah, eu não sei como é que tá. O Rambo tá falando aí, mas o Rambo não sabe nem o nome dele, velho. Seu Rambo é Chorume, seu nome é Chorume. Olha aí, guys. Derrick, Django. Sabe por que que você encheu o saco pra eu pegar? Ah, porque você não sabe jogar na Jungle, né, Rambo? Exatamente, mano. Então, tá vendo? A lane mais difícil do jogo que você não sabe jogar. Não quer, mano. A lane mais difícil do jogo que você não sabe jogar, Rambo. Pô, se eu te falar que a maguinha não fez... A maguinha... Nossa. Ah, eu pensei que ela tava suporte. Ela não tá suporte, não, pô. Ela tá mid. Eu estrumbilho essa Ruby, viu? Eu estrumbilho ela. Sabe por que eu não jogo muito de gudo? Nós vamos no celular, mano. Uma tela doente. Imagina eu jogar no iPhone. O touch é, tipo... Não, não, não. O problema é... O problema é a tela mesmo. Tem um cara ali no mato ali, Diegoão. Tem um cara ali no mato. Eu tô com medo. Eu tô com medo, Diegoão. Você está com medo, Diegoão? Vai que o nosso lapo tem ult, mano. E a Ruby deles não tem. Vai, vai, vai. Lau! Nossa! Fala aí, fala aí. Fala um pouco sobre... O meu derf, matador de lendas. Ó! Nossa! Derf Jungle, o matador de lendas. Aí, Diegoão. Aí, Rambo. Fala mal do derf. E aí, rapaziada? O que vocês têm a dizer sobre derf Jungle? Que era o mais forte que já existiu no jogo, velho. Rei dos nubes. Ó, tem um punk aqui perdido, ó. Ó, puta, eu não levantei ele. Nossa! Bife a cavalo, mano. Bife a cavalo. Bife a cavalo. Ih, Rambo. Tive um Alucard aqui, mano. Foi solado. Ó, mano, por que o Alucard tá aqui, mano? Por que a Xang roubou meu blue? Vamos lá roubar o blue deles lá, vamos lá. Eu tenho Flash. E aí, o Alucard tá aqui. Não sei se dá pra brigar aqui. Eu não briguei, não, mano. O Alucard tá pronto. Vocês não estão fortando. Vai. Nossa Senhora. O Alucard. Uh, Fade, Fade. Ah, mano, os caras não confiaram, mano. Olha a vida do Hylos, velho. Todo maluco. Ou ele tá dando uma malhadinha pra dar uma gadada no ano novo. Nossa, que hermécia do Acre. É, bravo. Uh, olha o que os caras tá fazendo aqui. Cuidado aí, que eu não estou aí. Cuidado aí, que eu não estou aí. Percebeu? Ah, agora marca-se, uma verdade marca. Percebeu que parece que tem um Alucard na minha agenda. Vamos lá ajudar o lapinho. Fazer volta de CD. Ah, ela vai vindo. Tá, aquele meu bagulho, mano. Nossa, deu uma esgromitada nela. Mano, ela perdeu vida, hein? Cara, o Darylph é muito forte, mano. Que isso, velho? O cara me encostou ali pelo mato aqui. Bem feito. Falei pra banir. Vai dar ruim, Marguinho. Tá, o cara me enrola. Deixa quieto, deixa quieto. Vai dar turtle e a velha. Vai, 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 vai. Que vai o que, filho? Vai o que lá? Vai, que vai. Não, espera a minha ult. Ah, tá. Se eu vou ali sozinho pra morrer. Não, filho. Tinha cinco caras ali, filho. Tá louco? Tinha cinco caras ali. Claro que tu vai, Diego. Sozinho pra morrer. Rabo. Rabo, você instalou a mobile hoje dessa semana. Fica safe, Rabo. Você tá prendendo ainda. Nem vou gastar a ult, não. Ah, eu falei pro lado que ela pulou ao contrário. Quer pegar essa luz? O ADC tá farmando o infinito. Ó, vamos agancar o ADC lá, velho, né? Tá perdendo tempo nessa rubia aí, ó. É, também é. Tá deixando a rubia forte. Tá morrendo tudo pra ela. Bora lá, bora lá no ADC lá. Vamos lá, vamos lá. Vou dar uma truncada bem no meio da boca daquele... Daquele ADC. Vamos lá, Rumble. Lenda do Glória. Cheguei. Ah, e daí, mano? E daí? Você não sabe daí. Aí, então eu vou sozinha. Não, eu jogo sozinho aqui, ó. Não, não. Vai, Rumble. Vai, Rumble. Vai aqui, ó. Chegou o Highland, né? Nossa, Rumble. Você é muito bundão, Rumble. Por que você não quis matar o cara, velho? É muito burro, mano. Tu não espera o tanque. Não faz nada. Não, mano. Eu cheguei pra agancar o cara. Eu vou esperar o tanque subir pra matar o cara. Aí, tudo ruim esse Rumble de Goose, ó. Tudo ruim, ó. Todo desorientado. Olha. Ah, mano. Eu não vou mais ficar ou não, velho. Ah, olha esse Rumble jogando de Goose, ó. Olha. Olha aí. Nossa, mano. O Inter só faz aí, pô. Ah, nada a ver, Rumble. Na moral, ali, você trolou, pô. Você trolou, né? Falou, né? Vai gancar o top. Vai gancar o top, porque a DC tá fraca. Aí, eu vou gancar o top. Eu vou gancar o top. A DC tá full life. Ah, mano. Mas era um ataque básico pro Rumble. Já foi, mano. Ah, Rumble. Você é muito ruim. Rumble. Não, esse Rumble é muito ruim com um R de ruim de Rumble. Ah, mano. Tá com a maguinha aqui, ó. Não deu certo mesmo assim. E a turtle é dele. É, levar uma coisa, né? E, ó, por que que nós perde? Não tem objetivo, cara, né? Não, não. Vocês levaram a torre e estão filhando a rumbi. Muito bom. Ah, vai gancar o top e você sai correndo do gank? Vai gancar o top e o Rumble vai lá e recua. Não, avisei que eu não ia, mano. Eu tô com um bocadinho maluco. Rumble, Rumble. Eu tô certo ou errado? Boa lá, matando lá, ó. Rumble, vou gankar o top pra, né, matar aquele ADC ali, ó. Bora pro gank, Rumble. Agora o cara não tá debaixo da torre. Tem flash, ult e tudo. Vou levar o mid, então. Pera aí. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ó. Boa no pescoço dele. Ele já gastou o stun no mid. Tá vendo como é que dá pra matar? Deixa eu descer correndo. Corre? Isso é uma peredeca. Eu gastei meu flash. Pera, Rumble. Você podia fazer uma barreirinha aqui pra eu ver. Não, não, não. Olha o card no meu cangote ali. Vazamos, filho. Vazamos. Tá vendo, mano? Tá vendo? Confiou, matou. Confiou, matou. Quer brigar ali no mid, Diego? Ah, tamo aqui, né, velho? Carregando o Rumble. Ei, ei, ei. O rei dos lendas. Tem o Lorde já, já. Dá pra dar uma arrebentada nesse bife a cavalo aqui, viu? Teleporte do Glow. Mano, você viu o tanto que ele voou, velho? Ele gastou o ult, eu acho. Ó, acho que ela... Que isso? Ah, ela torrou o batismo na minha skill. Ô, mano, ela usou o batismo na hora que eu cerquei as skills nela. Não deu pra ir. Vai lá matar os caras lá, o Lorde lá? Aqui, ó. Peguei os dois, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vá! Eita, porra. Sai, Raido. Sai. Ajuda o... Ajuda o... Mano lá. Só aqui, só vapando o cara. Ajuda o... Double kill de Glow. Boa. Aí, ó. Aí, mano. Eu errei tudo, velho. Eu errei tudo, mano. Eu errei tudo que dava. Mano, eu nunca errei tanto bagulho assim na minha vida, mano. Eu errei tudo, velho. Eu errei a 1, eu errei a 2, eu errei a 3, eu errei a 2 de novo. Nossa, ainda bem que tinha parede ali, senão eu tinha caído do mapa, mano. Tinha tanta coisa que eu errei. Deixa eu roubar aqui o... Mano, eu errei coisa ali, hein, guys. Nossa. Mas eu... O Alucard foi inocente ali, viu? Nossa, eu errei muito feio ali. E aí, Wintra, a build secreta é garras de raia e bastão, confia? Garras de raia e bastão no derf? Mas que eu não confio não, mano. Nem que eu vou fazer golden staff e garras de raia. Que loucura, mano. Que loucura. Bora tentar fechar com esse Lorde, que foda que a Rubi me tá um zero. Esse Lorde é o roxo, mano. Nós vai fechar como? É só a Xanguil, tá? Nem me morre. Não é verdade. Nós não pode levar uma B3. Ih, a Xanguil, eu tô na diga. Já que eu vou morrer, mano. Tomei 4k e 3x da Xanguil. Tá bom, top caiu. Eles gastaram duas últimas minhas, da Xanguil e da Rubi. Já voltou. Já voltou, já. E aí, Ninho? É, o Guzão fez, né, mano? Fez a do dia. O rei dos noobs. A lata das latas, o churume do lixo. Peraí, mano. Peraí que eu tô aí não, hein? Nossa. O Lato caiu no meio da cara de todo mundo lá. Tá só rodopiano no meio dos caras. Parece uma bailarina maluca. Eu tô chegando, hein? Já vou chegar na... Tau! 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 Lala, baby, baby. Ó, Diego, acho que o combo é derfite greal, hein, Diego? Com certeza. Sempre foi, né? Leva um dia feito. O cara não sabe se ele caga ou sai da moita. Sai fora, a Rambla sai fora. Pô, derfite greal, hein? Achei brabo esse combo, hein? Já chega amacetando os caras já. Fazer medamina do desespero. Depois eu vou fazer alguma coisa. Não dá, mano. Muito linda, velho. Ela era. Até você comprar ela. Aí deixou de ser. Você viu o Lato? Nem perdeu vida. Aí o Lato tanca muito, velho. A ult dele tanca demais. Fazer meu head. Derf jungle. Virou do glória. É, vamos fazer o Lord, né? É o que tem pra hoje. É, vem o Lord. Vem o Lord. Vem o Lord. É o Lord com pouca vida, hein? Pra gente virar nele. Sai, 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 sai. Pode ir. Aí, ó. Vira, 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 vira. Não é melhor fazer o Lord e esperar o Lord, não? Vira, vira, vira. Aí vira, morre todo mundo. Puxa, puxa, puxa. Ai, morre todo mundo. O cara pega e dá GG. É verdade, concordo. A partir da anterior, né? Quase perdeu por causa disso. Ô, né? Perdeu. Ganhamos. Ganhamos, né? Hoje é só o in. Vai, vai, vai. Kagura. É, Kagura. Ah, é. Carreguei aquela. Vou dar um flash ult neles, beleza? Você destruiu uma dor. Ai, tem. O cara largaram um flash ult. Ó, flash ult. Nossa! Olha, que interessante. Nossa, mano. Olha aqui o que eu vou fazer. Olha aqui. Se liga. Essa é pra poucos, hein? Se liga. Vai, vai, vai. Papo. 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 Saco. Deagão. Ah, pronto o que mesmo, Deagão. Pra poucos. Foi eliminado. Foi eliminado. Foi eliminado. E, tio. Peraí, peraí. Isso deu ruim. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Nossa. Olha o que. Nossa. Fui estralado, mano. Fui estralado. Porra, nem pros caras deixarem a da GG, né, velho? Caraca, ia ser tão bom dar um GGzão ali agora. Já ia pra terceira partida. Tô ganhando tantas seguidas, velho, que até esqueço as que eu ganhei já, tá ligado? O Diego, parece que esse moleque da escola, oura, falou da mãe, eu não deixava. Eu não deixava. Era bem assim mesmo, cara, agora. Ô, quer dar um estouradão lá e tentar fechar o jogo? Não, eu não. O cara não flash. Pula lá de baixo do maluco, cara. Mano, os bonecos dos caras tanques, não é que o cara virou. Deixa eu fechar meu imortal aqui, falta 300 de gold. Vai não, Matilda. Olha, a possibilidade disso dar ruim, eu nem quero saber. Vamos esperar o Lord. É, eu acertei esperar o Lord, mano. Não quero arrestear o jogo, né? Não, vamos botar, você vai perder dois, mas... Tem que perder dois, Fih, se os caras matar todo mundo. Aí, eu já vou botar a gente lá. Aí, né, perde. É verdade. Aqui é o Lord. Não, 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 não. Sai graça aí, não, Rubi. Vai dar um flash. Não, tu lá dá um flash, eu já dou meu pulo pra trás aqui, ó, no Malcom Jackson Walk, que chave isso. Vamos na loucura, vamos. Não, não, agora que falta 25 pro Lord, mano. Tá louco, sai fora. Não, não, não. Se o Nae morre, os caras viram e fazem o Lord, né? E perdem, pô. Faz a play. E faz a play, Rambo. Sai fora, você é todo doido, mano. Olha lá as ideias, mano. Os caras querem entregar o jogo agora que tá ganho. Sai fora, vira. Acho que a DC caiu, hein? Saiu, não. Vem, vem, vem. Faz o Lord, Vinter, faz o Lord. Faz o Lord, faz o Lord. Acabei com o jogo de Natalé fazendo isso. E aí, Ciborgue, o quê, mano? Entregar o jogo assim? O Lord pra nascer e se matar todo mundo? Aí é loucura, mano. Se agora não for GG, quando que vai ser? Não, agora é pra fechar agora. Agora é pra estimulhar os caras. Vamos tentar fazer o clube, tudo. Chega na bagaçada. Eu vou puxar o top lá, vou puxar o top também, peraí. Diego, tanca a ulti da Shangui. A gente precisa de você aqui, hein? Tanca a ulti da Shangui. Eu tô puxando o top também pra ter mais minions. Não, eu não. É, mano, você tem que tanca a ulti da Shangui, senão ela vai esperar o Lord. Eu tô indo pelo top aí, ó. Peguei, peguei todo mundo. Mas todo mundo usou batido. Foca o Nexus, mano. Os bonecos ali não tomam dano, mano. E os que morrem, nascem de novo, mano. Recua, recua. Recua. Peraí, Olaf. Cara, como é que a gente vai matar? Não dá, velho. Vai lá, vai lá. Nossa, quase, velho. Ih, rapaz. Pô, mano, não dá pra nós bater de baixo da torre, mano. Não dá, pô. Tem que matar os caras primeiro pra depois. Não é quem que pegar. Não é quem que matar um por um, mano. É, vai ter que focar um, explodir um, focar outro, explodir outro, focar outro, explodir outro e vai explodindo, mano. A Ruby countera a minha ulti, cara. Ruby countera tudo. Tem que ter a luzar. É. Sabe o que eu ainda pra fazer, mano? Eu tomei 6 mil no Brody, eu nem... Os caras, os caras vão querer levar essa T3 aqui, ó. Ou então, Midi... Não, ele vai cair, ele vai cair, o Midi, ele vai cair. Aí, ó, eles vão querer dar o Wincy, pá. A gente pega e mata eles. Vamos perder, mano. Perderam, velho. Perderam. Eu tenho que tu ferro, mano. Nossa, velho, eu pensei que ela ia limpar os Minions, velho. Ah, o Wincy é muito burro, mano. Ah, mano, eu fui muito burro, mano. Ela não limpa, não, mano. Ela não limpa os Minions. Nossa, velho. Que viradão, mano. Fala aí pra vocês, mano. Banibara. Ah, mano. Não. Não.